...de matar e enterrar o corpo da companheira em Belo Horizonte. Uma denúncia anônima ajudou os investigadores a localizar José de Paula Vieira, de 60 anos, em Caratinga, no leste de Minas. Na semana passada, o corpo de Regina Soares, de 55 anos, foi encontrado enterrado no depósito de materiais. ...mortos nas enchentes que atingiram o leste do estado americano do Kentucky.